O SESI faz a festa na casa do Brasil Vôlei. O SESI é campeão paulista de vôleibol 2009. Marcos Pérez, Joana de Assis. Uma festa muito grande, a comissão técnica de um lado da quadra. E do outro lado da quadra, os jogadores do SESI. Impressionante a comemoração. Esse clube tem apenas seis meses de idade. Anderson, qual é a importância de começar muito bem uma decisão? O primeiro set foi todo seu, e o último também. Olha, nessa final, foi páreo o tempo todo. Eles jogaram muito bem o primeiro jogo. Nós começamos muito bem o segundo, caímos, foi muito páreo. Hoje era, quem começasse melhor, acho que teria uma grande vantagem. Nós viemos com isso na cabeça, graças a Deus deu certo. Você está em quadra com uma geração também muito potente, jogadores muito altos. Está enfrentando bloqueio de gente de 2,7m, 2,10m. Como é que você continua com essa eficiência? Olha, é a caminhada, né? Graças a Deus, é a experiência que eu adquiri durante toda a minha vida. Eu vou continuar jogando até quando eu tiver força. O dia que as pernas não vai entrar mais, eu aposento. Parece que falta muito. 35 anos, está aí o Anderson comemorando. Joana de Assis. Pois é, eu tentei chegar perto do Giovani, mas vai para um pouquinho que eu quero pular, quero comemorar. Não é para menos também, né? Agora eu vou tentar arrancar uma palavrinha do Giovani. Dois campeonatos, duas finais. Né, Giovani? Dois campeonatos, duas finais, dois títulos. O SESI veio para ficar. Está difícil falar alguma coisa. Respira primeiro. Primeiro, obrigado ao SESI, doutor Paulo Schaaf, por ter apostado na gente, né? Ter dado condições para que isso estivesse acontecendo agora, porque a gente vinha de uma situação complicada de final de time, todo um desafio novo, de montar um projeto novo. Então, agradeço muito a ele, a toda a sua equipe e toda a nossa equipe aqui que trabalhou muito, é sempre assim, acho que esse momento é muito bom, eu fico muito contente de estar passando por um momento desse. Um beijo lá para minha mãe, para meus filhos, para minha esposa, todo mundo que fica longe de mim há muito tempo e chora de saudade, acho que agora eles estão felizes também porque valeu a pena. Bom, a notícia triste é que o São Bernardo pode ser que não tenha um projeto para ano que vem, depois de 25 anos. Qual é a situação do SESI? Eu acho que, tenho certeza que a seriedade e o profissionalismo que existe aqui em São Bernardo, isso seja um grande diferencial para que eles passem por essa fase que, tomara que nem entre, vamos dizer assim, e que não pode terminar um projeto como esse de tantos anos, 20 e tantos anos. Eu mesmo comecei num projeto aqui dentro e eu acho que tenho certeza que eles vão sair dessa situação o mais rápido possível. E com o SESI a gente está começando um trabalho, aos poucos a gente está crescendo. Eu acho que é assim que tem que ser, vamos pensar em categoria de base, vamos pensar realmente em fazer o que a gente pode fazer, o que ele pode realmente agregar valor aí para a sociedade brasileira. Obrigada, Giovanni. Parabéns, Marcos Pérez. Joana, eu estou com o Murilo, grande pontuador desse jogo. Murilo, depois de oito temporadas na Europa, o jogador volta e eu acredito que pense assim, como é que vai ser essa nova etapa, né? Você já começa campeão em duas das primeiras competições que você disputa, como é que você está se sentindo? É, eu não sei, é, sei lá, uma sensação de alívio também, para falar a verdade. Querendo ou não, a pressão é grande em cima da gente, em cima do Brasil Vôlei e acho que foi uma final digna de paulistão, digna de retorno de alguns atletas que estavam fora do Brasil. E é isso que o público pode esperar durante a Superliga. É o final de uma etapa, a gente começa outra em dezembro. Mas estou muito feliz, muito contente pelo grupo, contente pelo Giovanni e toda a comissão técnica que tem trabalhado bastante, tem insistido e sabe do potencial do nosso grupo e confia na gente. Bom, aí você vai se apresentar à seleção brasileira na terça-feira. E lá o Bernardinho recebe todo mundo e para ele não interessa quem foi campeão ou não, começa uma outra batalha, né? Fala dessa Copa dos Campeões, o que você está sentindo aí? Olha, na terça-feira zera tudo, a gente começa outra batalha. Então tem dois dias para respirar e já vamos de novo. A Copa dos Campeões vai ser uma competição bem difícil pelo fato de que a gente não vai poder treinar. O pessoal da CIMED está indo disputar o Mundial de Clubes. Nós temos atletas, como o caso do Leandro também, o Leandro Vissoto. O João Paulo está lá no Japão já treinando. Então a gente não vai ter, talvez, três dias ou quatro para treinar o time todo. Vai ser mais uma superação porque Cuba ganhou os Estados Unidos à Norseca. É o nosso primeiro adversário e a gente sabe da dificuldade que ia jogar contra Cuba. Sem falar em Polônia, que foi campeão europeia. Então, vou descansar hoje e domingo, segunda-feira, a gente começa a pensar nessas seleções. Só uma última pergunta. Você foi campeão aqui hoje e a Jaquerine foi campeã também. O time dela, o Osasco, foi campeão sul-americano. O casamento está começando bem, né, rapaz? Agora no papel e tudo? Está tudo bem lá em casa, graças a Deus. A gente está muito feliz podendo morar junto pela primeira vez. Para você ver, os dois estão felizes, está dando tudo certo realmente. Fazem dez dias que a gente casou no civil, assinou os papéis e não tinha como festejar com esse título aqui. Caiu nas nossas mãos. Agora, vou passar um caetano e torcer para ela agora à tarde. Legal, obrigado. Parabéns, tá? Joana. Eu estou com o Felipe aqui, também está muito feliz. A gente estava conversando sobre o primeiro jogo, que foi 3x0 para o São Bernardo, que não corresponde ao que esse jogo, esse Eduardo representa. Mas quando vocês saíram derrotados para o 3x0, vocês chegaram a ficar preocupados? Claro, aquela derrota lá de um 3x0 realmente não foi digna de uma final. Eu acho que... Ah, e tem outros fatores também que a gente prejudicou. O ginásio também já não estava tão qualificado para ser um jogo de final, mas o importante é que a gente soube dar a volta para cima. Eu acho que em casa, nós colocamos o espírito maior, falamos que dentro de casa a gente não perdia. Eu acho que isso fez a diferença. Quando o grupo coloca o espírito para fora, eu acho que isso mostrou que lá dentro de casa é difícil. E nós viemos aqui agora como o franca tirador, mas viemos confiantes. A equipe toda vez já daquela vitória, eles nos reviveram. Então, eu acho que isso deu uma motivação a mais para a gente. E jogar aqui com essa torcida maravilhosa hoje, comparecer o SESI. Eu acho que o Brasil Vôlei Clube também está de parabéns, que hoje conseguiu encher um pouco esse ginásio. Mas esse ginásio é muito grande. Mas eu acho que está de parabéns o SESI, está de parabéns o Giovani, a equipe toda. Acho que o grupo todo que está aqui, está com muito parabéns. A equipe também do Brasil Vôlei Clube, é competente a equipe. Eu acho que o final é isso, vai ganhar para o detalhe. Nós estamos aí na final, ganhamos o jogo hoje, parabéns para nós. Só queria aproveitar e mandar um beijo para os meus pais, que estão lá em Joaima. Meus irmãos, meu primo em Porto Seguro. Eu acho que é isso aí. Valeu, galera. Valeu, Bruno. Valeu, Daniel, Guilherme. Abração, pai, mãe. Beijo para vocês. Obrigada, Felipe. Marcos Pérez. Estou com o Jeff aqui. Jeff. Normalmente, os atacantes levam as glórias, né? O homem que definiu ali o ponto e tudo mais. E quando do outro lado você tem o Dante, você tem o Thiago, você tem todo mundo para tentar tirar do jogo e é campeão. Como é que funciona para você? Primeiro, tem que dar os parabéns para o São Bernardo, que valorizou demais o nosso título. É difícil jogar com um time assim, com grandes atacantes. Então, a gente tem que se superar de vez em quando ali atrás. Graças a Deus, deu certo. Hoje, a gente conseguiu sair campeão. Eu queria aproveitar e mandar um beijo para a minha esposa, que está grávida, me assistindo lá. Um beijão. Daqui a pouco estou chegando. E mandar um abraço para um amigo meu, o Marcinho Destroyer, lá, que é meu parceiro. Legal, rapaz. Vale, parabéns. Agora vai começar aqui a cerimônia de premiação do Super Paulistão, o Campeonato Paulista. Tem mais alguém com você, Joana? Tem o Daniel aqui, que estava bravo com o Léo num lance lá, mas depois ficou tudo mais calmo. Quase de jogo, né, Daniel? É, acontece ali, sempre tem discussão ali, pô, deixou essa bola cair, aconteceu isso, fez isso errado. Mas é do jogo, depois acabou ali o sete, a gente já conversou, já reuniu, já colocou tudo em pratos limpos ali. Mas acontece assim mesmo, quem está na euforia ali dentro de quadro, sempre bate um nervosismo ali para não deixar a bola cair. Bom, essa é a segunda final que vocês fizeram contra o São Bernardo, ganharam as duas. Aliás, os dois campeonatos que o SESI disputou, os dois o SESI ganhou. Ou seja, uma equipe que veio para se fortalecer, para fortalecer o vôlei brasileiro. É, graças a Deus, os dois campeonatos que nós participamos, ganhamos, vencemos. A força do nosso grupo foi mostrada mais uma vez. Nunca acaba um jogador que começou, nunca acaba o jogo. Sempre troca no meio, troca no levantamento ali, troca na ponta. Então, graças a Deus, a gente teve a felicidade, tivemos sorte também. Pô, campeão, graças a Deus. Parabéns a Daniel, que agora está tranquilo, é só alegria. O time conquistando o seu segundo título. Tem mais alguém aí, Pérez? Olha, Joana, os jogadores foram saindo da quadra, foram instruídos a trocar de roupa e tudo mais. Teremos uma bela cerimônia, tem um pódio montado na quadra, Sérgio Maurício. Então, daqui a pouquinho, nós teremos aqui a cerimônia que vai premiar esses campeões às vésperas da estreia na Superliga. Essa Superliga que promete ser a mais espetacular dos últimos anos, cheio dessas estrelas que nós acabamos de entrevistar aqui. Muito bem, muito obrigado ao Marcos Pérez e à Joana de Assis. Estamos revendo aí alguns dos bons momentos desse jogo. 3x1, 25x14 para o Sérgio no primeiro set. Depois o Brasil Vôlei Clube venceu o segundo set, 28x26. Nova vitória do Sérgio no terceiro, 25x21. E um quarto set eletrizante, 27x25. Tanto se o título ficasse com o Brasil Vôlei, como ficou com o Sérgio, estaria entregue em boas mãos. Foram as duas melhores equipes deste difícil e já trailer da Superliga, esse Campeonato Paulista 2009, Marco Freitas. Ah, sem dúvida. Um grande Campeonato Paulista. Temos aí pelo menos três das sete equipes em condições de vencer a próxima Superliga. É isso mesmo, Lula de Casa. São sete equipes com condições de serem campeãs da próxima Superliga. Altos investimentos, fantásticos jogadores repatriados. Por favor. Por favor.